Nós recebemos informações relatando que indivíduos criminosos do campo do avião teriam levado dois indivíduos para a mata e tinham executado esses indivíduos, torturados e executados. Nós temos feito um trabalho aí, já há algum tempo, o Batalhão Rotando tem suplementado, tem contribuído aqui com o combate ao crime na região do 11º Batalhão. Da 12ª região e juntamente com o Sargento Eduardo, hoje nós conseguimos localizar quatro indivíduos que teriam participado da execução desses dois indivíduos, posteriormente localizando dois cadáveres enterrados em dois locais distintos, numa mata próxima ao campo do avião. Foram localizados com eles grande quantidade de drogas, duas armas, uma arma inclusive com seletor de rajada, dinheiro, celulares e confirmado com eles a participação, inclusive os indivíduos que nos levaram onde eles tinham enterrado esses dois indivíduos que foram mortos. Nós temos combatido, o Batalhão Rotando tem suplementado várias regiões do Estado, então nós temos combatido a criminalidade violenta em todo o Estado. A criminalidade violenta não vai vingar em Minas Gerais, que a polícia militar não vai aceitar. Nós temos trabalhado diuturnamente aí para combater a criminalidade violenta, nós estamos recebendo o apoio da Rotando, para que juntos a gente possa fazer frente, principalmente aos crimes de homicídio, conforme foi desvendado hoje mais, elucidado mais um crime, com a participação de integrantes aí do campo de avião, o bairro São Francisco de Assis, nós continuamos trabalhando de forma incessante, a fim de que esse tipo de crime não prospere em nosso batalhão, em nossa região. Gostaríamos aí de pedir à população que, caso tenha mais informações a respeito do tráfico de drogas, a respeito dos crimes de homicídio, que possam estar nos auxiliando aí através do 181 e do 190, e até mesmo os canais aí institucionais, para que a gente possa chegar a esses infratores e esses crimes não ficarem impunes. Até o momento, nós estamos tentando identificar aí essas pessoas, né, será feito reconhecimento posterior, mas a gente acredita que sim, são integrantes aí de organizações distintas, né, da atuante hoje no campo de avião. Na noite dessa terça-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado através da Polícia Militar para um apoio aí na retirada de alguns corpos que foram encontrados através do Serviço Policial Militar, que estavam enterrados em uma mata nas proximidades aqui da cidade de Manhoaçu. O Corpo de Bombeiros, juntamente com a Polícia Militar, a perícia da Polícia Civil, compareceu ao local. O Corpo de Bombeiros, utilizando ferramentas específicas aí, após os trabalhos periciais, realizou aí a retirada desses corpos que encontravam-se enterrados. A gente pôde perceber que os corpos estavam em covas rasas, de aproximadamente 20 a 30 centímetros. Foi logrado o êxito aí na localização dos corpos e na identificação de uma dessas vítimas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.